Eu entreguei o meu caminho Nas mãos de Deus Nas mãos de Deus Eu entreguei a minha vida Nas mãos de Deus Nas mãos de Deus Eu entreguei o meu coração Na autoridade de Deus E eu vou adorar Mesmo tendo que lutar Pois sei que Tu estás comigo E eu vou adorar Mesmo tendo que lutar Pois sei que Tu estás comigo Tu estás comigo Tu estás comigo Tu estás comigo Deus Tu estás comigo Eu entreguei o meu caminho Nas mãos de Deus Nas mãos de Deus Eu entreguei a minha vida Nas mãos de Deus Nas mãos de Deus Eu entreguei o meu coração Na autoridade de Deus E eu vou adorar E eu vou adorar Mesmo tendo que lutar Pois sei que Tu estás comigo Pois sei que Tu estás comigo Tu estás comigo Tu estás comigo Tu estás comigo Contigo caminhar, não importa o lugar Por buracos tropeçar e no vale te adorar Contigo caminhar, não importa o lugar Por buracos tropeçar e no vale te adorar E no vale te adorar, e no vale te adorar Mas eu sei que tu estás comigo Tu estás comigo Pois tu estás comigo Sei que estás comigo, eu sei Sempre estás comigo, Deus E no vale te adorar